Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Se você gostar deste conteúdo, eu peço a você, por favor, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, dê o like, o joinha, comente, faça sugestões, tá bom? E compartilhe com pelo menos 5 amigos seus para fortalecer o canal. Eu vou deixar ao final duas telinhas com mais conteúdo para você. Neste vídeo, gente, trataremos da Embraer e de um negócio que ela fez com os Estados Unidos, tá certo? Vamos inicialmente apresentar informações da empresa e depois adentraremos no conteúdo do comunicado oficial dela, tá certo? Vamos lá. Esse é o site de RI da empresa, ri.embraer.com.br. Muito bonito, né, gente? Que imagens lindas. Que imagens muito bonitas, né, gente? Você tem informações nesse site de governança, informações financeiras, eventos e notícias e outras informações, tá? Vamos lá. Um site bem feito, muito bonito. Mostrando a equipe lá, os trabalhadores, né, gente? Olha que coisa linda essas imagens. Parabéns à empresa, né? Parabéns à empresa, né? Vamos ao site principal. Aqui é o site principal, aqui é o site de defesa, da área de defesa, gente. Defesa.embraer.com, ó. Voltado para a segurança. Defesa e segurança, ó. Muito bonito, né, gente? São produtos de alta tecnologia. Ela vende aeronaves e ainda presta serviços, né, nessa área. Vende aeronaves e presta serviços nessa área. Área militar, área de agricultura, jatos, jatos comerciais. Toda essa área também, né, gente? Muito bom. Ainda está entrando na área de veículo elétrico aéreo. O IV, né? Evitol. Vou deixar como uma das telinhas esse vídeo que a gente tem sobre o Evitol. Tá? No site principal, embraer.com, tá, gente? Vou trazer algumas informações da bolsa para você também. Vamos ao site da B3. Vamos lá. Fazer informações gerais sobre os fundamentos da Embraer para você, né? Que pensa em investir, enfim. Que já é acionista. O código de negociação dela, gente, é MBR3. Ela está no novo mercado, ó. É o segmento mais transparente e exigente da bolsa, né? Mas não é garantia de nada, né, gente? Tanto é que o IRB está no novo mercado, né? E o IRB está passando por uma série de problemas. Só tem ordinárias, ó, gente. Vamos ver o Free Float. Vamos ver quantas pessoas físicas tem, 25,983 pessoas que viram valor na empresa. Então, você vê? O Free Float é excelente, gente. 73,68%. Excelente. Os dados contábeis, também chamados em comum, financeiros. Vamos ver sobre a forma de gráfico, o site de fundamentos. Vamos lá. Depois, adentraremos no comunicado, tá, gente? Vou mostrar o avião que ela está vendendo. E nós vamos adentrar no conteúdo do comunicado. Aqui o site de fundamentos, ó. Contação 13,68. E ele está negativo, gente. VVP, eu estou com desconto de 29%. Vê se você paga esse valor, na cota sua, em relação ao patrimônio. Dividendo de euro, zero. Crescimento da receita, de 8%, 5 anos. Margem bruta, boa. EBITDA, é baixa, né, gente? Líquida negativa. Isso é ruim, né, gente? ROE negativo, ruim, pessoal. E o ROE que é muito baixo. Dívida relativamente controlada. Patrimônio líquido, 14 bilhões e 355 bilhões e 700 mil. Prejuízo nos últimos 12 meses, que pena, gente. E lucro nos últimos 3 meses. Uma pena. Uma empresa admirável dessa, né, gente? Patrimônio líquido, também. Receita, também. Agora aqui não está dando lucro, gente. Tem receita. Ó. Mas não dá lucro. O que é que está acontecendo, gente? Qual a opinião de vocês? Histórico de cotação, ó. Bem de lado. Cotação segue o lucro, né, gente? Vamos à informação. Vamos ao produto. Ó, trata do KC390. Então, vamos conhecê-lo. Esse é o KC390. Vamos lá? Conhecê-lo. Eu vou ficar dando pausas por causa dos direitos autorais, tá, gente? Para a gente não ter problema. Vamos lá, aeronave. Mais outra aeronave de grande qualidade. Dá uma pena que a Embraer não dá lucro, gente. Consistente, não? Puxa. É muito lamentável. Fico triste. Empresa dessa, né, gente? Esse avião, gente, está fazendo muito sucesso pelo mundo inteiro. O KC390. Nós fizemos até um vídeo recente sobre um similar, o KC390, adaptado para combate a incêndio. Vou deixar também com outra telinha para você. Gente, isso é até um prelúdio da potência que o Brasil pode vir a ser, né, gente? Espero que nós tenhamos homens que representam o povo, se é que isso é possível, no legislativo, no executivo, no judiciário, no ministério público, para que o Brasil seja transformado numa grande nação. Porque é para isso que existe o Brasil, gente. Uma potência mundial. E riquezas, né? E que a destino do povo nem se fala, né, gente? Olha o exemplo aí, sempre. O que é que vocês estão achando? Coloquem aí nos comentários. Coloquem aí, gente. Parabéns à equipe da Embraer que fez esse vídeo, né? Escolheu música adequada. As tomadas são perfeitas. E é muito emocionante, né, gente? Muito emocionante. Você vê que ela é... Ele é o quê, gente? É multitarefas, né? É um avião multitarefas. Vamos ver aqui se esse vídeo abre também. Vamos ver. Mais um outro excelente vídeo, né, pessoal? Você vê que eles produzem o vídeo para clientes, inclusive estrangeiros, né, gente? Cargas, transporte, tá vendo, né, gente? CAC 390. Bem versátil, né? Tropas. Reabastecimento no ar, né, gente? De caças. Muito bom. Ó, busca e resgate. Ó, combate a incêndio também, CAC 390. Operações humanitárias. Vende pro mundo inteiro, pessoal, os aviões. Agora, por que não dá lucro, gente? Eu fico indignado com isso. Por quê, gente? Coloque aí nos comentários. Eu não vou ficar muito longo, pessoal. Eu ia mostrar até o terceiro vídeo. Ó, tem até o quarto vídeo aqui. Mas eu não vou mostrar para não ficar muito longo para você, tá certo? O desenvolvimento do KC 390 fez extensivo uso de tecnologias de modelagem digital, test rigs, e avançar processos de fabricação de modelagem digital, para garantir a maturidade para a entrada do avião. E para o serviço de avião. Alta tecnologia. Altíssima tecnologia, né, gente? Não só no KC 390, tem todos os outros aviões, né? O processo de desenvolvedor do Vendor. O projeto de desenvolvimento do Vendor é um bom para o indústria. O programa do KC 390 está no trato, e o avião está agora em uma fase de avanças de camão de avanças do seu avião. Vamos ao comunicado, vamos lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá gente? Embraer e L3S desenvolverão Agile Tanker. Baseado no KC-390, em linha com as diretrizes operacionais da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Nova solução tática de reabastecimento aéreo tem foco em ambientes sob disputa e na doutrina de emprego ágil em combate à Força Aérea Norte-Americana. Inclui solução avançada com boom de reabastecimento e um sistema de missão para atender aos requisitos JADC-2. Comando e controle conjunto para todos os domínios. Concentrado no reabastecimento tático distribuído e de elevado benefício e custo para a maior cobertura da área de missão. A Embraer e a L3R Technologies anunciaram hoje uma parceria para o desenvolvimento do Agile Tanker, dia 19 de setembro, vigente desse ano. Uma opção de reabastecimento aéreo tático ágil para atender as diretrizes operacionais da Força Aérea dos Estados Unidos, o SAF. E os requisitos da Força Conjunta, especialmente para ambientes sob disputa. As empresas assinaram um acordo para expandir as capacidades de reabastecimento do jato tático KC-390 Millennium na Embraer. Os aprimoramentos incluem a integração de um sistema de reabastecimento conhecido como Flyboom, além de sistemas de missão para permitir localização distribuída e apoio a operações em áreas sob disputa. Bem como comunicação resiliente, atendendo aos requisitos GA-JA-DC-2. Comando e controle conjunto para todos os domínios. Na tradução do inglês. Os estrategistas da Força Aérea dos Estados Unidos estabeleceram que a realização da visão de emprego, ágil, combate, ágil e combate, employment, exigirá plataformas de reabastecimento otimizadas para apoiar uma abordagem desagregada de domínio aéreo em ambientes sob disputa. Disse Christopher E. Ubazic, presidente e CEO da L3R. A colaboração com a Embraer para desenvolver e integrar novas capacidades da aeronave multimissão KC-390 fornece uma solução econômica e de rápida implementação que incorpora a nossa reconhecida abordagem desagregada. Os aprimoramentos complementarão as atuais capacidades de reabastecimento da aeronave, incluindo sistemas do tipo som ou decesto de velocidade variável, habilidade de receber combustível em voo, além de decolagem e pouso em pistas e não preparadas, permitindo uma maior cobertura da área de emissão. Voltando, gente. Desculpa a interrupção. Eu fui interrompido aqui no escritório. Além de decolagem e pouso em pistas curtas e não preparadas, permitindo uma maior cobertura da área de emissão. Continuamos buscando parcerias significativas e estratégicas que gerem novos desenvolvimentos e ampliem o alcance de mercado do KC-390-Milênio, disse Francisco Gomes Neto, presidente CEO da Embraer. Nossa aeronave está chamando a atenção das forças aéreas em todo o mundo e estamos particularmente entusiasmados com esta oportunidade de combinar a plataforma e os sistemas de última geração da Embraer com as soluções de emissão da L3R para atender as diretrizes operacionais da Força Aérea dos Estados Unidos. As diretrizes operacionais da USAF são mapas de referência para se desenvolver com sucesso as novas tecnologias, doutrinas e culturas que as forças aéreas e espacial devem possuir para deter e, se necessário, derrotar adversários atuais e futuros. O KC-390-Milênio é veloz, versátil e pode ser rapidamente reconfigurado reconfigurado para executar uma série de missões com alto índice de confiabilidade. Ao combinar a experiência da L3R e integrar sistemas de emissão para avançar da plataforma Embraer KC-390-Milênio, ambas as empresas estão preparadas para fornecer a próxima geração de aeronaves de reabastecimento ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos e ao USAF. Para atender os requisitos da legislação dos Estados Unidos, by America Act, as partes estão estudando a produção do programa Agile Tank com montagem final nos Estados Unidos, seguida de modernização e preparação para a missão no Centro de Modificação da L3Rs em Waco, no Texas. Tá bom, gente? Esse é o comunicado. Gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo e ainda não se inscreveu, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, dê o like, o joinha, comente, faça sugestões e compartilhe com pelo menos 5 amigos seus, tá? Para fortalecer o canal. Veja essas duas telinhas que eu vou deixar para você, para você se aprofundar como bônus, tá bom? Eu desejo imenso sucesso em seus investimentos e que você tenha verdadeira felicidade em sua vida. Um abração.